Uma maneira tranquila, rápida e simples, através de fatoração, para você calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Vamos lá. Como eu calcularia primeiro o MMC, o mínimo múltiplo comum? Eu colocaria lado a lado 12, 15 e 18, e fatoraria ao mesmo tempo. Repara só comigo. Esses números aqui, eu tenho entre eles números pares, números ímpares. Como eu tenho números pares, eu consigo começar dividindo por 2 aqui. Beleza? Então, 12 dividido por 2 dá 6, 15 por 2. Não dá uma divisão exata, eu simplesmente repito 15. 18 por 2 dá 9. Ainda consigo dividir por 2. Repara, 6 dividido por 2 dá 3, o 15 repete e o 9 também repete. Agora, eu consigo dividir por 3 aqui. Beleza? 3 dividido por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Por 3 de novo, repara que aqui eu vou colocar 1, 5 e 1 e, para finalizar, só tenho 5 ali restando de número primo para ser dividido. Então, dividido por 5, 1, 1 e 1. Deu tudo 1 aqui, acabou a fatoração. E, portanto, o mínimo múltiplo comum é obtido facilmente multiplicando todos esses números aqui. Então, vamos lá. eu vou ter aqui 2 ao quadrado, eu vou ter 3 ao quadrado e eu vou ter 5. Então, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 dá igual a quanto? 4. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 5. Ora, a gente já ensinou uma maneira muito tranquila de multiplicar por 5. Você, primeiro, multiplica por 10, então, daria 360 e depois divide por 2. A metade de 360, 180. O MMC entre 12, 15 e 18, mínimo múltiplo comum, vai ser 180. Desse jeito aqui. Oh, Procópio, muito legal! E o MDC? Dá para fazer da mesma forma? Dá. De um jeito um pouquinho diferente. Olha só. O MDC entre 12, 15 e 18, eu vou fatorar lado a lado também aqui. 12, 15 e 18. Fatora esses números ao mesmo tempo e vamos lá, fazer igualzinho a gente fez com o MMC. Já sei quanto vai dar aqui a fatoração, concorda comigo? Mas vamos lá. Eu vou fazer de novo porque aqui tem um detalhe que você vai precisar marcar alguns números. Olha aqui, eu vou dividir tudo por 2, certo? Ao dividir por 2, eu vou ter aqui 6, aqui 15 e aqui 18. Vou dividir por 2 ainda aqui. Repare que vai dar 3, 15 e 9. Ao dividir por 3, repare que esse 3 aqui, ele vai dividir todos esses números. O 2 só dividiu o 12 e o 18. Aqui, esse 2 aqui só dividiu 6 e aqui, no caso, dá 9. Opa, Procópio, aqui dá 9. Beleza? Só dividiu o 6 aqui. E o 3 vai dividir todos eles. Como vai dividir a todos ao mesmo tempo, eu vou marcar esse 3 aqui. Tranquilo? E aqui, então, vai ser o seguinte. Vai dar 1, 5 e 3. Coloco o 3 aqui de novo, ele só vai dividir esse 3. Então, vai dar 1, 5 e 1. E o 5 só vai dividir esse 5. 1, 1 e 1. Acabou aqui. E repara uma coisa. Eu vou marcar simplesmente os números que... o número que eu coloquei aqui do ladinho, do lado direito, que dividiu todos ao mesmo tempo, que foi esse 3 aqui. Dividiu todos ao mesmo tempo. E é ele que vai ser o MDC. Se tivesse acontecido de ter outros números dividindo todos ao mesmo tempo, bastaria multiplicar esses números. Como só o 3 aqui dividiu todos ao mesmo tempo, eu separo o 3. Então, o máximo divisor comum entre 12, 15 e 18 é o 3. Simples assim, tranquilaço. E esse é o momento exato de você sentar o dedo no like, compartilhar com todo mundo, chamar os amigos e vir com o Procopio, porque aqui o seu sucesso é garantido. Grande abraço. Tchau! 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 Tchau!